Mais uma vez nós estamos na Tua mão de Deus, Pai, do Senhor, e me linda o Senhor que nos diz para Deus, para nós que vençamos com a Tua Palavra, que é em nosso bairro, da nossa prevenção, e que agradecemos a Deus, porém, Deus adorou a cada um do vizinho, para que o bom grado possa receber a Palavra, que nesta hora está sendo inaugurada neste lugar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito, quanto é a Trindade Santo e Maravilhosa, que está conosco aqui para abençoar cada um irmão, cada um vizinho, cada uma pessoa, que o bom grado nos receba em nome do Senhor de Ordem.